Bom dia pessoal, meu nome é Eli e hoje estamos aqui fazendo uma participação no canal TV Cultura e Turismo que muito gentilmente nos possibilitou a divulgação do nosso vídeo sobre esta planta tão interessante. O nome dela é Maria Fumaça e eu consegui registrar e publicar aqui no Youtube esta plantinha fumando. Nas descrições você pode verificar o link e ver este espetáculo da natureza. Um abraço a todos e muito obrigado e até o próximo vídeo.